O que eu sinto não me dá Não é mais um segredo Eu sempre quis Alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo Vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo Te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Foi difícil chegar Eu tenho que ir Mas você sempre me fazia sorrir Segurava minha mão Dizendo Deus pra nós gostar E o nosso amor Resistirá Quando você chorar Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Eu vou estar aqui pra te abraçar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Escrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Eu vou estar aqui pra te abraçar Eu vou estar aqui pra te abraçar